olá queridos sejam bem vindos ao canal hp construções beleza meu povo vamos lá pessoal falar da ancoragem do nosso reboco pessoal seguinte nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês mais de perto como nós fazemos aqui a ancoragem tá e esse reboco aqui especificamente nesse terceiro vídeo dessa série do reboco ancorado eu não estou chapiscando a parte do tijolo tá eu apenas aqui ó estou chapiscando o nosso nosso pegamento aqui do nosso guarda corpo beleza se inscreve no canal caso você não seja inscrito dá o teu like ativa o sininho a ancoragem é feita da seguinte maneira pega uma ferramenta como essa aqui ó uma picadeira zinha tá até um martelo de repente pode funcionar tá bom martelinho velho você não utiliza pra pregar mais o prego que ele já está meio cambeta você pode utilizar o martelinho velho mas ó uma picadeira zinha olha aqui ó vou utilizar agora que a outra ponta tá simulando o martelo também funcionaria numa boa tá tanto essa parte aqui mais afiada quanto essa outra parte aqui que poderia ser de repente um martelo que você tem na sua casa o reboco ancorado ele te dá uma garantia de como se fosse uma chumbação tá que você a massa entra aqui ó mostra aqui não a massa entra nesses furos aqui ó isso não sai por nada e eu vou fazer uns testes aí quero mostrar pra vocês tá pra vocês terem certeza do que a gente está falando ancoragem já preparada tá pra gente fazer aí o nosso a nossa a nossa chapada porque precisa dar uma cheia aqui porque eu tenho uma bitola para manter em todo o meu o meu guarda corpo aqui onde vou colar depois o meu granito no chapim pessoal agora vou terminar aqui o chapisco na 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 cinta porque aqui preciso fazer o chapisco tá chovendo muito aqui no rio de janeiro tá então não deu nem pra gente dar continuidade no vídeo no mesmo dia tá causa da chuva mas passou e a gente deu continuidade agora tá não deu tempo de mostrar chapando tudo para dar chuva e correria mas nós já rebocamos grande parte do que nós é mostramos para vocês tá na ancoragem que nós estávamos fazendo tá beleza e aí eu quero mostrar para vocês aqui duas coisas ainda nesse vídeo tá eu disse para vocês que eu vou fazer o teste da ancoragem para cada cada vídeo que a gente passar vocês entenderem a veracidade tá a importância e a segurança que o reboco ou em bolso ancorado proporciona para quem utiliza dessa forma de trabalho eu fiz aqui esses furos tá aqui nesse tijolo tá chapiscado nesse caso aqui mas independente do chapisco tá é são os furos que nós fazemos com aquela picadeira que vocês viram agora vamos dar uma olhada lá do outro lado que seria a visão de você tá olhando por dentro do tijolo aí você vai entender como vai funcionar a ancoragem essa aqui é a visão claro se fosse possível você tá dentro do tijolo olhando né os furos que é dado pelo lado de fora como eu mostrei vocês ali é eu fazendo aquela ancoragem então uma ancoragem é isso aqui ó tá vendo os furos foram feitos lá pelo outro lado já deixei preparado para a gente ganhar tempo tá bom aí olha só então você imagina aqui agora que eu vou lá do outro lado e vou começar a chapar essa massa aqui e você vão poder entender como funciona a ancoragem tá beleza galera então aqui vou dar uma chapada rápida só para o nosso teste do reboco ancorado e aí e aí e aí e aí e aí olha só como é que fica por dentro do tijolo isso aí não vai soltar nunca tá vendo nunca onde eu fiz a ancoragem que é o cada furo a massa entra e ela fica um pouquinho mais larga do que ela entra porque ela cai para um lado pé para baixo então tá aí o teste que a gente vai estar fazendo tá bom pessoal e vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo esse teste tá eu vou tirar agora o excesso dessa massa aí e vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que ficou essa ancoragem vou deixar uma camada fina de massa que a gente vai rebocar essa parede aqui ainda deixa apenas uma camada mais fininha e vou deixar secar e no próximo vídeo eu tenho outras coisas para mostrarem a vocês e aí vou mostrar vocês aqui essa ancoragem ok a outra coisa que eu quero mostrar a vocês ainda é isso aqui ó tá vendo aqui pessoal nós deixamos cerca de 25 centímetros sem rebocar tá do chão para cima vocês sabem para que é isso aqui vocês têm noção porque é isso aqui então isso aqui é um segredo que eu vou contar para vocês no outro vídeo tá vou mostrar o resultado da ancoragem dentre outras coisas vou falar disso daqui também tá vou falar disso daqui ó porque que eu deixei cerca de 25 centímetros sem rebocar e mais fundo um pouco do que o reboco acabado tá se inscreve no canal dá o teu like ativo sininho e fica atento aí próximo vídeo porque o vídeo da do reboco ancorado vai revolucionar o seu trabalho na sua mão de obra um forte abraço e aí e aí e aí